Essa pergunta é bem interessante, né? Qual a vantagem e desvantagem de comprar de primeiro toque no meu 1.8? Ou esperar o micropivô para acionar, por exemplo? Eu vou criar aqui uma situação onde vai ficar de mais fácil entendimento para todo mundo. Qual que é a vantagem de você comprar no meu 1.8? Então, vamos imaginar que nessa linha branca você tem aqui o 61,8% de FIBO, tá? 61,8. O que acontece? O preço já subiu, já fez tendência de alta, você mensurou que a linha está aqui. Então, cara, vai ser uma vantagem você comprar no meu 1.8 de primeiro toque quando ele faz assim, ele vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Aí ele toca aqui, você já compra, independente de qualquer coisa. E aí o que ele faz, irmão? Ele faz algo assim, ó. Ele já larga um grande pavio aqui, um candle, tipo assim, vem subindo rápido, certo? Aquele candle preenchido. E aí ele já dá a outra acelerada e vai-se embora. Então essa é uma vantagem, porque você já comprou lá na linha branca. E no mesmo candle, foi como colocar o dedo na tomada. Ele tomou choque e já voltou a subir. Beleza. E qual que é a desvantagem, qual que é o risco? É por alguma razão, cara, você fazer essa compra e o preço passar lotado. E é aí que entra a segunda parte da sua pergunta. Qual que é mais legal, comprar direto ou esperar dar um micropivô? Quando você tem um micropivô ou ponto de retorno aqui, aí eu vou trocar a cor agora para ficar mais didático, você meio que filtra um pouco o risco dele passar direto. Porque aí ele fala, cara, eu realmente respeitei o ponto que você estava cercando e eu, além disso, estou te dando mais uma evidência de compra. Então você tem, abre aspas, mais confirmação de que o 61.8 foi respeitado. Minimiza um pouco, então, o risco de fazer esse movimento verde passar direto, passar lotado, entendeu? Especialmente em dias de muito ruído, de padrão de alargamento, com o mercado mais extremista, vai surgir mais situações no mercado furar o 61.8. e aí, via de regra, você vai ter um filtro a mais usando o ponto de retorno e o micropivô, tá?